Música Olá, está começando o resumo da semana. A gente começa essa edição falando sobre a morte da vereadora Marielle Franco. O Rio de Janeiro e o Brasil estão de luto. A parlamentar foi brutalmente assassinada após sair de uma agenda sobre o racismo e estar a caminho de casa. O motorista Anderson Gomes também foi morto. Ela deixa uma filha de 19 anos. A polícia não descarta nenhuma hipótese para o crime. Mas a principal é a de execução. A vereadora Marielle Franco foi morta depois de sair desta reunião na Lapa, que tinha como tema mulheres negras movendo estruturas. O carro em que estava a vereadora foi atingido por vários tiros às 9h30 da noite de quarta-feira. Marielle foi baleada na cabeça com quatro tiros. O motorista Anderson Gomes, atingido por três tiros, também morreu dentro do carro. Muito atuante e também fora da Câmara, Marielle Franco costumava protestar nas redes sociais. No dia 10 de março, ela denunciou uma suposta atuação violenta do batalhão de Irajá, na favela de Acari, na Zona Norte. No dia 13, a vereadora protestou contra a morte de Matheus Melo, de 23 anos, assassinado quando saía da favela do Jacarezinho, também na Zona Norte. A família de Matheus acusa a PM e Marielle Franco escreveu Mais um que está entrando para a conta dos homicídios da polícia. Quantos jovens precisarão morrer para que essa guerra aos pobres acabe? O velório de Marielle e de Anderson foi realizado aqui na Câmara. Uma multidão ocupou o saguão, as escadarias e o entorno do Palácio Pedro Ernesto. Bandeira a meio mastro e um protesto solitário, ainda nas primeiras horas da manhã. Nos cartazes, as frases representam os temas mais presentes na trajetória da vereadora Marielle Franco. Hoje é dia de resistência, hoje é dia de luta, o que aconteceu não pode passar impune, jamais. Abraços emocionados e o choro de gratidão das pessoas que são representadas pela luta da parlamentar. No principal cenário político do Rio, roupas pretas e pedidos de justiça para um crime bárbaro. São vários gritos de resistência. Companheira Marielle, presente na luta! Companheira Marielle, presente na luta! Os discursos de indignação se revezaram ao longo do dia. Todas essas pessoas permaneceram em vigília. Diante de tanta dor, elas deixaram uma mensagem. Vão manter os ideais de Marielle Franco. Ela representa a esperança. Eu acho que esse duro golpe que fizeram na sociedade, ela precisa de uma resposta. Um ato ecumênico tentou confortar amigos, eleitores e colegas de trabalho. Marielle significa um símbolo de resistência, né? Tanto no sentido, quando a gente fala de raça, de mulher, de feminismo, mas de olhar pela população pobre, né? No final da tarde, quem estava na Cinelândia recebeu o apoio das pessoas que permaneceram em frente à alérgia. E mais uma vez, Marielle não foi calada e impedido de justiça coletiva. A morte de Marielle repercutiu nacionalmente e até internacionalmente. Aqui na Câmara, os vereadores participaram do velório e deram o último adeus. Na verdade, hoje é um dia muito triste, porque não foi apenas uma perda para a Câmara Municipal. É uma perda para a cidade, é uma perda para esse país. É uma perda irreparável para ela, para nós, para a família e para a sociedade carioca. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai dar o nome de Marielle a uma escola municipal em Guaratiba. Já aqui na Câmara Municipal, cinco vereadoras apresentaram uma resolução para mudar o nome de plenário como forma de homenageá-la. Essa tribuna onde Marielle sempre ocupou, sempre reivindicou seus direitos, então nós não poderíamos deixar que esse momento, para a gente, ela não tivesse essa homenagem. Para o lugar de Marielle Franco, entra o suplente Babá. Ele já exerceu o mandato de vereador entre os anos de 2015 e 2016. Eu vou assumir novamente o mandato daqui, para dar continuidade, inclusive, ao trabalho que a Marielle e a outra bancada do pessoal, mas em especial ela, vem fazendo na Maré e em outras favelas, defendendo o jovem negro que morre, que acaba virando preso nessas prisões imensas e a Marielle era uma grande representação dessa luta. A gente fala agora sobre a Rio TV Câmara. A emissora deu mais um passo para se transformar em um canal de TV aberto com 24 horas de programação. Nessa semana, foi assinado um protocolo com o Senado Federal. O presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, e o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Carlo Caiado, estiveram em Brasília, juntamente com o jornalista Hélio Araújo e o engenheiro José Carlos Simões, diretores da emissora. Eles se reuniram com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, no Congresso Nacional. O deputado estadual, Jorge Felipe Neto, e a deputada federal e ex-vereadora, Laura Carneiro, também participaram do encontro. O objetivo da reunião foi a assinatura do protocolo de intenções entre o Senado e a Câmara dos Vereadores para permitir a operação do canal aberto da rede legislativa. A assinatura deste convênio vai permitir que a Rio TV Câmara transmita em tempo real os plenários, as audiências e os debates públicos. E o principal, vai aumentar o contato, a interação da sociedade com os vereadores. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ao longo deste ano, já teve mais de 40 audiências públicas realizadas. E através desse meio de comunicação, a população vai ter conhecimento das ações que são desempenhadas no dia a dia no Parlamento Municipal. Transporte público continua em definição sobre qual será o verdadeiro preço da passagem de ônibus. Esse foi o principal tema da última reunião da CPI. Por causa dessas dúvidas, a comissão orientou a Prefeitura a não mudar a tarifa até o fim das investigações previstas para o início de abril. O representante da Pricewaterhouse, empresa contratada pela Prefeitura, para chegar ao valor real da tarifa, disse que o valor em novembro de 2015 deveria ser de R$ 3,38. Ronaldo Matos informou também que o estudo foi muito prejudicado por falta de informações dos consórcios que operam o sistema de transportes na cidade. Os empresários não enviaram os balanços auditados. A discussão sobre o real valor da passagem de ônibus dominou a reunião da CPI. O secretário municipal de transportes, ouvido pela comissão, disse que não sabe como linhas que fazem trajetos muito mais curtos cobram o mesmo valor do que outras que fazem trajetos muito maiores. Matematicamente, você ter uma tarifa única, itinerários diferentes, com quantidade de pessoas diferentes, matematicamente a conta não fecha. O vereador Tarcísio Mota defendeu a implementação de valores diferentes da passagem que, segundo ele, tornaria o sistema de transporte mais eficiente no Rio. A lei orgânica do município previa a existência de uma empresa pública de transporte que poderia centralizar o caixa e fazer a compensação entre elas. No final, a comissão aprovou por unanimidade a entrega de um documento ao prefeito Marcelo Crivella. Mediante o que nós ouvimos aqui hoje, a gente vai recomendar que até o final dessa CPI que não seja feita nenhuma alteração nessa tarifa. Os parlamentares da CPI dos ônibus se reuniram com promotores do Ministério Público Federal responsáveis pela Operação Lava Jato. Ficou acertada uma troca de informações sobre o sistema de transporte da cidade. O próximo compromisso da comissão está marcado para o dia 20 de março. Comissão de Esporte realizou vistoria no Maracanã e no Célio de Barros. Uma das propostas é a municipalização do estádio, que já foi o maior do mundo. Os vereadores Felipe Michel, Ítalo Ciba e Luiz Carlos Ramos Filho da Comissão de Esporte e Lazer entraram em campo para vistoriar o principal legado da Copa de 2014. O que está em jogo é o aproveitamento do Maracanã. O presidente do consórcio Maracanã, Mauro Darzê, acompanhou os vereadores num tour pelo estádio. Começaram pelo gramado, que está em ótimas condições. Depois foram para as instalações internas. Em seguida, o grupo foi até o estádio Célio de Barros. Este sim está abandonado. As pistas de atletismo viraram um chão de concreto. Agora os vereadores vão se reunir para, quem sabe, criar uma comissão especial para tratar da questão do complexo Maracanã. O principal objetivo deles é lutar pela municipalização do estádio. A gente necessita defender essa bandeira pela municipalização do Maracanã. Porque aí, tendo o Maracanã, você negocia a questão do Célio de Barros, que foi negociado pelo Estado, mas não foi cumprido com o consórcio. Economia. Por maioria absoluta, os parlamentares derrubaram o veto do prefeito e promulgaram lei que determina o envio das contas do município para a Câmara. O projeto é de autoria dos vereadores Felipe Michel, Dr. Jairinho e Rosa Fernandes. A partir de agora, a Prefeitura será obrigada a divulgar e encaminhar à Câmara o seu orçamento mensal para análise dos parlamentares. Esse material precisa ser encaminhado até o dia 10 de cada mês. Em casos de não cumprimento, o prefeito será multado em 10 mil reais ou em 20 mil em caso de reincidência. E antes de terminar essa edição, nós deixamos uma última homenagem à vereadora Marielle. Em sua fala no evento sobre mulheres negras, ela deixou uma mensagem que simboliza bem o seu trabalho e o seu legado. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto